Bem pessoal, chegou o momento de fazer uma denúncia. Eu gosto de fazer, mas não gosto de fazer. Dá pra entender? Quer dizer, eu faço com prazer, porque quem é denunciado merece tomar a denúncia. Agora eu sinto pelas pessoas que sofreram os males da sempresa, mas tudo bem, vamos lá. Decorações Regência. I'm sorry guys. Rua Teodoro Sampaio, número 1001, Pinheiros, telefone 282-6015. O responsável é o seu Edmundo. Eu vou pedir pra vocês, que tem algum móvel pra comprar, por enquanto, não comprar na Decorações Regência, até ele resolver o problema dessa cliente que comprou. No dia 16 de janeiro de 93, duas poltronas Berger, tipo 2, é isso? Tá escrito aqui? Pagou, na época, o preço total de 5 milhões e 200, que já estão pagos. Pelo que eu entendi aqui, elas foram entregues na data, mas totalmente diferentes do pedido. As poltronas foram retiradas da casa do cliente no dia 5 de fevereiro e deveriam ter sido devolvidas antes do carnaval. Olha lá, hein? Nós estamos em junho já, né? Faz anos, né? E o Shop Tour já entrou em contato com essa loja, já falou que sou Edmundo várias vezes. Ela fica prometendo toda semana, é assim, meu filho teve dor de barriga, a Kombi quebrou. Coitado das Kombi, né? Como quebram as Kombi, né? Pegou fogo, caiu o teto, teve enchente. Conclusão, ele nunca resolve. E como a gente quer fazer chover, ou seja, não adianta nada você ter o pajé que dança e não cai água, né? Troca por gelo seco na nuvem. Tá aí, ó. Decorações regência, tá tudo comprovado por notas e recibos. Eu sinto muito... Como é o nome da cliente? Tá aqui? Carmen Cristina de Camargo. É isso? Dona Carmen, desculpa, porque essa loja anunciou com a gente e... Não anunciou com a gente? Ah, nem anunciou com a gente? Bom, pior pra loja. Não ganha dinheiro anunciando com o Shop Tour. Decorações regência, ajuda a dona Carmen Cristina, que é a sua obrigação. Vendeu, tem que entregar. Se não entregou certo, vai lá, pega a mercadoria, leva de volta, devolve o dinheiro corrigido. Tá bom? Obrigado pela atenção. Volto já.